Pessoal, Diego aqui trazendo as últimas informações do mundo rodoviário de passageiro para vocês. Neste vídeo nós vamos destacar a Marco Polo, que lança a ônibus Viagio 1050 da geração 8 no Brasil. As informações vêm lá do portal ônibus e transporte. Confira todos os detalhes após a vinheta. Pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Pessoal, mais uma vez, hoje eu não estou passando bem, eu estou sem comprar alguns remédios porque eu não tenho condições. Quero aproveitar esse vídeo e agradecer um seguidor que fez uma doação generosa ontem. E com essa doação vai ser possível eu fazer os exames que eu preciso com urgência fazer. Eu vou citar o nome dele nos próximos vídeos e agradecer de coração por esse gesto de bondade, esse gesto de solidariedade, de misericórdia e de compaixão. Hoje, pessoal, eu deixei de tomar alguns remédios que estão faltando porque eu não tenho condições de comprar. Por esse motivo, eu venho, através desse vídeo mais uma vez, pedir a você que tem condições de ajudar, de colaborar com o Pix. Eu vou deixar a chave Pix na tela. Se você puder ajudar, puder colaborar, é um pedido especial que eu faço a você que gosta do canal, que curte o canal, que não quer que o canal acabe. Eu preciso muito da ajuda de vocês nesse momento. Eu estou aqui deitado porque eu mal consigo ficar em pé, mas tenho muita fé em Deus que eu vou melhorar. A minha fé, ela é inabalável. Eu jamais vou deixar de ter fé, fé e esperança. Se Deus quiser, com a ajuda de vocês e com a ajuda de Deus, em breve eu vou estar bem melhor. Eu agradeço a todos que estão ajudando, a todos que estão colaborando, rezando por mim, orando por mim, mandando energias positivas. Um forte abraço a todos vocês e muitíssimo obrigado. Um abraço, fique com Deus. A gente se vê. O modelo contabiliza 50 unidades vendidas e completa da linha rodoviária da Marco Polo. A Marco Polo lançou no mercado brasileiro o ônibus viagem 1050 da geração 8, somando 50 unidades já vendidas. Este novo modelo complementa a linha de ônibus rodoviários da marca, que já inclui os modelos Paradiso 1050, Paradiso 1200, Paradiso 1350, Paradiso 1600 LD e Paradiso 1800 DD. A geração 8 já ultrapassou a marca de 4 mil unidades comercializadas, com 2.150 modelos double-decker e 850 unidades destinadas ao mercado internacional. O sucesso dos ônibus da geração 8 é atribuído à renovação das frotas das empresas rodoviárias, que buscam o maior conforto e segurança para os passageiros. O viagem G8 1050 incorpora inovações tecnológicas presentes nos modelos Paradiso, oferecendo aos operadores uma opção sofisticada, econômica e eficiente para operações de fretamento e turismo. O viagem G8 1050 destaca-se pelo design moderno e arrojado, melhor coeficiente aerodinâmico, menor consumo de combustível e emissões, além de maior conforto termoacústico. Ele é produzido com componentes sustentáveis e de fácil manutenção, como grade dianteira na cor prata, tampa frontal em DCPD, defletores e portinhola em alumínio. Internamente, o modelo conta com um painel dianteiro mais baixo, facilitando a visibilidade do motorista e um novo cluster de instrumentos. Ele também possui um sistema de desembaçamento com 33% mais velocidade do ar, sistema multiplex 4x3, operável via touchscreen e teclas físicas, e também diagnósticos de falhas via Bluetooth. Para os passageiros, o viagem G8 1050 oferece um sistema de refrigeração 11% mais eficiente, novo porta-pacotes, iluminação interna e indireta em LED e poltrona em semi-leito, com tomadas USB. Além disso, ele está equipado com um elevador para acessibilidade e sanitário na parte traseira do salão. O modelo possui chassi Mercedes-Benz O500RS 1938, com capacidade para 46 passageiros, sistema de áudio e vídeo, 3 monitores de 15 polegadas e sistema de ar-condicionado quente e frio. O viagem G8 1050 também conta com faróis full LED e de neblina, garantindo segurança e visibilidade. Esse lançamento reafirma o compromisso da Marco Polo com a inovação e sustentabilidade, proporcionando soluções de transporte de alta qualidade e eficiência para o mercado rodoviário. Se assistiu até aqui, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!